Na loja Cours Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Cours Calçados para toda a família. Olá, você já sabe que as inscrições do Sisu foram prorrogadas, não é? Agora você tem mais tempo para fazer as suas escolhas com tranquilidade. ProUni. As inscrições podem ser feitas de 31 de janeiro a 3 de fevereiro. O resultado da primeira chamada será no dia 6 de fevereiro e os documentos devem ser entregues entre 6 de fevereiro e 14 de fevereiro. E para não perder a esperança há ainda uma segunda chamada, no dia 20 de fevereiro. Agora FIES. As inscrições vão de 7 a 14 de fevereiro e o resultado será divulgado no dia 25 de fevereiro. Cada programa tem seus prazos e seus documentos específicos, mas todas essas informações estão reunidas no site mec.gov.br. Navegue, informe-se e fique atento às datas. Boa sorte!